Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Ork e hoje galera, atendendo a pedidos, estamos aqui pra falar da planta X galera, isso mesmo! Pediram pra mim mostrar os pontos de spawn de planta X, aonde farma elas e eu vou trazer então pra vocês os principais pontos de farm de planta X aqui do nosso The Island galera. Bom, vamos começar galera com esse pântano que fica perto da minha base. Galera, a planta X basicamente fica nos pântanos, deixa eu tirar aqui dessa visão antes que eu tenha problemas. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês a localização desse pântano no mapa, como vocês podem ver. E a planta X, ela fica galera nesse ponto desse pântano, aqui ó, uma delas fica aqui ó, vou recolher aqui um pouquinho. Vocês estão vendo que eu tô acertando todas as moitas aqui, menos a planta X, mas é aqui galera, o spawn da planta X é aqui. Ô louco bicho! Ó aqui ó galera, então a primeira planta X que a gente achou foi aqui nesse ponto do mapa. Galera, elas ficam bem no meio dos pântanos, bem escondidas tá? Por isso que muita gente às vezes tem até um pouco de dificuldade de encontrar. Ó, os bichinhos coloridos ainda devem estar perdidos por aí. E quando você for vir catar a planta X, galera, vem com um bicho bom, vem de lobo, vem de tilacoléu, vem com um bicho grande também talvez. Vocês sabem que no pântano a treta é louca né galera? Bom, então eu já mostrei pra vocês um dos spawns de planta X, bora pra mais um. E aqui galera, só deixa eu me livrar da treta, pronto. Aqui galera, temos mais um spawn da nossa planta X, ó, aqui tem mais uma planta. Galera, quando vocês vêm pegar, não precisa se desesperar de pegar muita planta X. Porque, cara, umas 10 sementes, dependendo se tu jogar PVE, já resolveu teu problema, dependendo do tamanho da tua base então. Ó, só que vai com foco porque tu pega tudo que tem ao redor e depois tu vai pegar ela. Ó, que saco, ó, beleza, ó, numa planta X aqui eu peguei 20 sementes, tá, o servidor é 5X. Vou mostrar aqui no mapa galera, ó, aqui mais um spawn de planta X. Então vocês viram que é no pântano galera, no The Island, não adianta, você só vai encontrar planta X no pântano, beleza? Então ó, é aqui ó, mais um spawn. E vamos então em busca de mais planta X. Aqui galera, também temos mais um spawn de planta X, até próximo do último que a gente mostrou, né? Esse daqui inclusive eu mostrei lá no vídeo da primeira caverna que a gente fez, ó. O mapa aqui fica bem próximo ali, ó, podem dar uma olhadinha. É mais um dos spawns de planta X aqui do The Island. Depois galera, que eu mostrar os principais spawns aqui, eu vou trazer pra vocês um pouquinho de como funciona, tá? Então vocês fiquem ligadinhos que no final do vídeo eu vou mostrar um pouquinho de como funciona a pauta X, tá bom? Então bora procurar mais um spawn, beleza? Galera, voltei aqui também, ó, pra mostrar aqui, ó, nesse outro pântano. Esse daqui agora, bem próximo ao belisco verde, como vocês podem ver aqui no mapa, ó. Aqui nós também temos planta X. Inclusive, galera, temos sanguessuga aí, ó, pra vocês verem que o vídeo aqui é realista, ó. Peguei uma sanguessuga aqui, mas tudo por vocês. Pra mim me curar dela agora eu vou ter que morrer, mas deixa eu chegar em casa, depois a gente resolve. Eu acho que eu peguei no meu Tila, a do meu Tila eu vou ter que arrancar. Ó galera, a gente arranca tudo que tem de planta aqui ao redor. Ó, e vem vindo a planta X, ó, como eu mostrei pra vocês, aqui, ó, no mapa, beleza? Segure para remover sanguessuga, ó, a do bicho é assim que você tira, tá? Beleza, a dele eu já tirei, só tem uma em mim agora. Mas ela ainda, quando eu falo ainda, ela ainda não começou a me matar, tá? Mas já já a gente resolve isso daí também. Vamos continuar aqui a nossa saga, beleza? Ah galera, só a título de curiosidade, você sempre remove o sanguessuga do seu bicho o quanto antes, tá? Porque se você sai e esquece que ele tava com sanguessuga, você esquece do seu dino também, tá? Porque ele morre, e morre fácil. Então sempre, sempre lembra de remover a sanguessuga do bicho o quanto antes, beleza? Bom, partiu aqui pra mais uma planta X, agora sim, beleza? Ó, peraí! Tem um alfa aqui, tem um alfa aqui, eu juro que eu tenho um alfa por aqui, ó. Vamos matar ele, vem o XP. Aí depois a gente vai. Ah não! Não, 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 aí chegou. É galera, eu acho que teremos uma morte. Vem um outro raptor, maledete, me arrancou da cela, vocês acreditam? Ah, nossa, ainda bem que o meu tilacolão tá muito forte, galera. Olha a minha vida, como é que ficou? Ele matou o alfa, cara. Ai, mas o alfa tá, não era um nível muito alto. Ai, meu Deus, bichão. Nossa, o bichão tá bichão mesmo, hein? É, imprintado, mutado. O bichinho não tá pra brincadeira, viu? Beleza, bora lá atrás da planta X, então. E galera, voltei aqui, ó. Estamos no último pântano que faltava do The Island, como vocês podem ver, ó. Essa é a localização. E aqui temos mais planta X, galera. Como eu falei no início, Vada, e ressaltar, toma cuidado com o pântano, que pântano não é um lugarize, tá? Ó, já temos um jacaré aqui. Eu tenho um tanto de experiência no Ark, no The Island. Eu tô matando a maioria dos bichos antes de... De voltar à gravação, tá? Mas é então, galera, por aqui, beleza? Então, você pode ver aí, fazer o seu farm de planta X, conforme aí o que fica mais próximo pra você, tá? Conforme o que fica melhor, mais perto da sua base. Enfim, galera. É isso daí. Eu... Ah, não, não, não. Eu ia falar pra vocês sobre a planta X, não ia. Bom, detalhes a serem considerados sobre a planta X. Bom, galera, a planta X, existem vários detalhezinhos sobre ela. Primeiro, a planta X, ela não precisa ser irrigada, como as outras plantações, tá? Quando você põe ela pra plantar, você pode simplesmente colocar ela no crop, ou você pode colocar ela no crop e colocar um pouquinho de água com um cantil. Eu vou botar lá pra base e eu vou mostrar pra vocês, tá? Já volto aí. Bom, galerinha, voltei aqui, ó. Como vocês podem ver, cheguei aqui na nossa base. Tava aqui dando uma pegada de material pra gente fazer mais uma planta X aqui, ó. Então, ó, vou colocar o crop. Vou colocar aqui, ó, na nossa incubadora. Não pode ser dentro da água, ó. Aqui tá ótimo, beleza. Vou aqui no nosso besourinho pegar um pouco de fertilizante. Ó, tô cheia de coisa no inventário. Não reparem a baderna, galera. Né? É bagunça, mas tudo bem. Deixa eu ver. Eu tô sem cantil, mas eu acho que eu devo ter muito couro aqui. Eu faço rapidinho daqueles de couro, tá? É muito couro. Beleza. Eu vou colocar... Ele aqui no inventário. Porque, como eu falei pra vocês, galera, é o seguinte. A planta X, você não precisa irrigar, certo? Ela se mantém com a água da chuva. Porém, a primeira plantação dela, você pode também deixar, não plantar, não botar água, não botar nada. Só que se demorar muito tempo pra chover, pode ser que ela não vingue. É raro isso acontecer? É raro, mas pode acontecer. Então, minha dica é, na primeira vez que você põe ela aqui, pega, joga o fertilizante, óbvio. Sem fertilizante ela não vai vingar. E põe o cantil. Quando vier o cantil, você clica E no cantil. Clicou E no cantil, você deu uma dosezinha de água. Aqui, ó, começou a chover exatamente na hora que eu fui mostrar pra vocês, mas pode ser que não aconteça, né? Então, quando você dá a primeira dosezinha de água, você já garante que ela vai começar a germinar. Começando a germinar, depois ela se mantém com a água da chuva, beleza? A planta X, galera, ela pode dar stun. Na verdade, ela dá stun e dano. Muito dano, galera. Então, o que que acontece? Quando o dino vem se aproximando da sua base, a planta X, ela vai deixando ele mais lerdo, porque ela vai meio que envenenando e deixando ele stunado. E ele vai demorar muito mais pra conseguir chegar, tá? E também ele vai tomando um dano. Provavelmente, na hora que ele chega até ela, ele já esteja morto ou morrendo. Por isso que ela é muito boa, galera. Porque ela repele os dinossauros e também os mata, beleza? Então, ela é uma boa defesa pra base, sim. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mais um episódiozinho estilo tutorial mostrando pra vocês onde é que fica a planta X e um pouquinho da funcionalidade dela. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!